Uma semana depois, segue-se a identificação, o corpo encontrado sem cabeça numa área de vegetação na marginal da rodovia Carlos Joestras, na Zona Norte de Londrina. Até agora, duas famílias procuraram o IML. Exames é que devem revelar, né, se há parentesco e também a identidade dessa pessoa. Vamos retornar com o Edson Neves, trazendo mais informações, né. Até pela forma com que o corpo foi encontrado, né, Edson, é difícil para a identificação ali da polícia científica e do IML, né. Exato, Cid. Inclusive, né, o material genético desse corpo foi encaminhado para Curitiba. Lá tem uma estrutura melhor para analisar determinados corpos, principalmente devido ao estado de decomposição. Então, a última informação que chegou à nossa equipe, Cid, é de que novas pessoas foram até o Instituto Médico Legal de Londrina. A procura aí, né, tem familiar desaparecido e que está à procura, então, de identificar esse corpo. Então, duas famílias foram até o IML e afirmaram que esse cadáver que foi encontrado sem cabeça pode ser de um familiar deles. Então, qual que é o protocolo feito pela polícia científica? Esses familiares foram colhidos deles o material genético. Agora, esse material genético vai ser encaminhado para Curitiba para fazer exames e fazer o confronto, então. Esse material genético bate com o corpo que foi encontrado sem cabeça na semana passada. Um dos casos também que chamaram bastante atenção aqui da nossa cidade de Londrina. Só relembrando, né, Cid, de acordo com a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, esse corpo pode ser aí de uma transexual de nome, de apelido Amora. Então, essas foram as informações que a Polícia Civil está trabalhando. Inclusive, foi encontrado uma pulseira com esse nome, Amora. Então, a Polícia Civil agora aguarda esse resultado da identificação para poder avançar com as investigações e tentar apurar aí qual foi a causa dessa morte. E, enquanto isso, também os familiares estão procurando o IML, né, para confirmar se realmente esse corpo é de algum familiar deles.